Eu tenho que ir pra pegar um gloss ali em cima, enquanto nós enrola aqui ela, enfim, e a brincadeira vai ser o segundo, nós vamos trollar ela, vou botar ela no milho, vamos fazer pergunta de matemática, que a gente sabe que ela não sabe de nada, e quem vai pro milho é quem? Ela, então deixa ela chegar aqui, a gente continua filmando pra vocês. Eu tô aprontando, né? Eu sempre tenho. Eu pedi pra tu ir pegar o gloss e tu chegar aqui com a boca toda cheia de brilho. Sim, meu amor, agora pronto, você usa a minha escrita. Minha escrita, ela acaba meus gloss tudinho. Eu não acabo do horário nenhum, se eu consigo. Acaba não, né? Acaba não. Vem cá pra nós dizer como é que vai ser a brincadeira, vem cá. Galera, a brincadeira vai ser o seguinte, temos uma, duas, três, quatro, cinco, daqui a pouco eu boto, a Isabel vai estar intercalando com a gente. A gente vai fazer perguntas aqui. Que coisa que é a gente que estuda, né? Não, não, eu não vou participar não. Por quê? E eu vou fazer o que? É de recolher nas contas. Quem perder vai ficar no mínimo, no cachorro, então pode avançar. Eu não, eu não participo. Ô, Chica, tu já tá com medo? Não, me dá o celular que eu gravava. Não, fica aqui. Não, meu amor, eu não sei não. Eu vou ser a diferenciada entre as morenas. Eu não tô nem aí. Quem tá aqui, é? Eu não sei o que é isso. É o recurso humano, menina. Eu não sei o que é isso, não. Oi, minha, minha. Tu não estuda o recurso humano. Eu vou... Meu amor, não sei nem o que é isso. Ninguém me ensinou nada, eu disse assim que não. Eu esqueci que eu tenho o bem mesmo. Eu não posso fazer nada. Eu sou desumano, isso é uma matéria. Não, pô, minha matéria, olha como eu não tenho essa matéria aí. Fala de quê, minha matéria? Muita gente, eu não engloba tudo. História, matemática. Ah, fora que eu não participo mesmo. Sim, engloba a matemática. Eu tenho lá pra fazer. No dia que eu não for pra escola, eu tenho que tá estudando. Essa menina é desaforada, viu? Não, mas é fácil. Não, não é fácil. Não, não é fácil. Então, eu vou começar. Pera, 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 pera. A pergunta é... Vamos lá, eu começo. Como é que nasce o bicho? Pelo fundo. Aí, a pergunta é... É, é, é. Não, foi só a câmera. Vamos lá, eu vou começar. Eu vou começar com o Quinha. Quinha pergunta pra Bruna e Bruna pergunta pra Ivoli. Pode ser? Pode. E o que vai fazer a Isabela? Não. Pra mim, você sei. Qualquer uma. Eu pergunto pra ela. Eu pergunto. Vamos lá, matemática. Não, matemática não. Não vou falar matemática não, minha gente. Oxi. Caga uma pergunta o que quiser, querida. Não tem que falar, não. Tem que falar e responder rápido. E o Praquinha? Quanto é cinco vezes oito? Não, eu também não queria participar dessa de matemática. Não, matemática... Ah, pois eu não participe, não. Vai, que a gente vai calar a boca. É quarenta. Quarenta. Quarenta? Nem ela não sabe. Gente, só é contar cinco vezes oito. Não tem a calculadora. Dez, vinte, trinta, quarenta. Quem acertou? Ei, 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 ei. Quem sabe agora, hein? Vai, pergunteu pra Bruna. Matemática não. Não tem que ser matemática, todo mundo. Vai. Não, Matemática não. Não, 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 não. Eu não vou participar de matemática. É uma brincadeira breve. Não, que breve o quê? Eu não sei. Então pronto, se não participar, vai por mim. Você vai participar. Duvida. Eu também não sei não. Olha, o ratão é no ratão. Eu pergunto pra Bruna e Bruna pergunta pra mim. Não, eu pergunto demais, então. De vez, não. Não sei não. De vez, eu vou ter de divisão. Ótima. Cento e vinte de divisão. Lá vem Vanessa com o milho. Olha, errou, Pablo. Cento e vinte não, aqui não. Não pode correr, não. Quem sabe. Cento e vinte de vinte por quatro. Você tá, não vai fazer em celular, não. Eu não vou continuar, não, querida. É que eu sei. É trinta, é trinta, pronto. É trinta, Bruno, é? Ela vem no celular, ela vem. Eu não vi, não, gente. Não vale, não vale. Não, 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 minha gente, ó, é sério. Vamos brincar de verdade, tem que ser rápido. Bora, de vez ou não, vezes, pronto, vezes, vai. Conta de vezes, vai. Não, de vezes não, muito menos. De vez ou não. Deixa de ir rolar, aí, tá brincadeira, brincadeira. Vocês não vão escutar. Então, pronto, vai, vai. Bruna, já vai pro milho, que não foi ela que respondeu. Ah, então pronto, aí se eu não responder, quem tem que ir pro milho é quem respondeu. É, não, que eu respondi certo. A vez de cada um, é de cada um, é, vou vai pro milho. Bruna, vai ter uma segunda oportunidade. Eu já respondi. Vai, não, vezes, vai. Eu falei de vezes, agora. Passou, minha vez. Cinco, foi cinco. Eu não acredito. Cinco, dez, cinco. Não, assim, assim, não. Tem que chutar uma lata. Cinco segundos, vai, cadê. Um, dois, três, quatro, cinco. Trinta, trinta. Errou o bicho. Bruna, bota a nós, não, a gente tá doando. Vem, Bruna, senta aqui. Não, não, é sério. Tem que tirar a roupa, que tá de calça. É, vinte e cinco. Tem que tirar a roupa, que tá de calça. Então, que tu vai ficar só de calcinha, só que tu não. É, tá, bota de trinta, vai. Bruninha do amor, que tá doendo essa parte de calça. De joelho, de joelho. Entra, por enquanto, tem trinta. Não, respondeu de trinta. Não, respondeu de trinta. Se ajoelha. Deixa ele enrolar, vai. Eu nunca fiquei assim, nem quando eu era criança, que minha gente. Se castigo. Se ajoelha. Eu também não, viu? Ai, Bruna, pra quem agora? Pra Ivly, pra Ivly, pra Isabella e Isabella pra mim. Eita. Eu pra Ivly, né? Seis vezes oito. Seis vezes oito? Um, dois, três, quatro, quatro, quatro. Quarenta e oito. Vai, Rubinho. Quanto é? Seis vezes oito, doze, vinte e quatro. Vinte e quatro, quarenta e oito. Sério? Não, é não. Ó, toma lá, quem tá ligendo? Vocês são tudo uma burra aqui no estúdio e eu sou inteligente. Primeiro que foi. Gente, eu juro por Deus, gente, só veio na minha cabeça o número e eu joguei. Juro? Meu Deus, que rosa. Minha amiga, minha. A gente fez uma mais difícil. Mas, Bruna, perdoa ela. Tá bom, tô aqui no ar, brincadeira. Você vai fazer pra Isabela e Isabela? Não, eu não estou brincando. Vai sim, tá sim. Não, não, Vanessa, não. Vai, Tinha, pega agora. Vai, Isabela. Pra Vanessa. Vai, Isabela. Vai, Isabela. Vai, Isabela. Vai, Isabela. Vai, Isabela. Dezesseis. Não, não. Não, não pode ser o número grande também, não. Vai. 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 Não, não vou responder. Vai sim. Sim, não vai comigo. Ei, bonitinho. Você veio comigo que você tá de medo. É até uma pessoa errar e a outra pessoa errar. É. Oito vezes. Não, não. Pelo amor de Deus, não saia. Oito vezes dez. Achei que mulher é muito ruim. Oitenta. Oitenta. Acertou. Burra. Ei, não, tá roubando, tá roubando. Vai, Isabela. Vai, Vanessa, agora. Faz uma bem difícil. Olha, cala a boca. Você não pode dar palpite. Você não pode dar palpite. Vai, Isabela. Não faz difícil. Dezesseis. 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 Três vezes e vinte. Satanás. Acabou. 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 Faz o quê? Ei, Vanessa, você errou, amiga. Errou. Deu, foi, sou eu. Ficou uma burra. Eu tava no milho. Passa o milho. Vai, milho. Eu errei. É a do lado do meu amor. Você tá mais certa que ela, né? Também você vai botar para a Lascarinha. Agora eu vou botar tudo dentro de você também. Vou se arrumar. Se ajoelar aí, irmão. Eu vou aqui naquela foto. E ela respondeu tão assim que eu jurei que era verdade. Ela tá com a Lascarinha. Ei, não saia não. Tem tudo tá no chuveiro. Vocês são tudo essa buquê. Você vai ver, Isabela. Eu vou botar. E aí, mostra o pé no milho. Vai, Vanessa. Com o milho. Ô, Vanessa. Vamos, Galinha. Ei, eu cheguei. Ei. Vai, Vanessa. Vai. Tá me agressivando. Ai, que o pão que acabou. Curte, comendo e comendo. A única que respondeu certo foi eu e ele. E olha que tá com a Lascarinha. Foi um milagre. Não sei se não sei não, viu? Ô, Bruna. A morena, Bruna. Não, meu amor. Foi fácil não. Todo mundo só foi. Agora, dez vezes oito foi pra Lascar, viu? Não, não quero saber não. E por que não faz para vocês da mãe? Mulher, eu não fui. Todo mundo não foi. Pra finalizar, vamos tirar o impo pra quem perder vai fazer uma dancinha aqui. Tu, Ivly, começa. E quem pede o impo? Eu. Não, bota... 0 e 1. 0 e 1 é de 3 pessoas, tá? Então bota. 0 e 1. 2 só então. Vai. 0 e 1. Saiu. Saiu é no que você faz. Não, não. E o resto do povo. Vai, Lampuzinho. E o resto do povo. Vai, Lampuzinho. Não é pensar primeiro. É assim. Então tem que ir toda uma duas vezes. É, não. É quem fica por último, vai. É só depois. Aí pede o impo pra. É. Quem fica por último. Impa. 1, 2 vezes já. Se você é pá. Impa pá, impa pá. Então ganhei. É você que faz. Vai, Bruno. Sobe uma sinuca. Não, mas vai primeiro vocês. Aí primeiro gozinho. Não, tem que ir entrando já. Ah, pois bora. Venha, meu. Só beijo também. Impa. Impa. 1, 2 vezes já. Impa. Eu ganhei. Eu ganhei. Impa pá, impa pá, impa. Impa. Eu ganhei já. Ganhei, otário. É você. Tu pediu o impo. Vou pedir pá. Foi ir, vou pedir ir. Mentira, Bruna botou 1 e você 10. 11 é o quê? Então, meu amor. Não, aqui foi 2. Vai, Bruna. Tu vai estar se arrombando todinha. Chau de cima da sinuca e desce até o chão. Até o chão, vai. Vai. Vai até o chão, vai. Vai, Bruninha. Vai, Bruninha. Ei, ei. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.